Ai, não, mal, 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 já que sujei a blusa. Alô, alô pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, se és novo aqui, se é muito, muito bem-vindo, eu espero que tenhas vindo para ficar, se não és novo aqui, já sabes, muito, muito obrigada por estares de volta, tu sabes o quanto significa para mim, pessoal. O vídeo de hoje é super entusiasmante para mim e digo já que sim, como sai com a cara já toda pronta, porquê? Porque os meus últimos vídeos já foi com a cara lavada e já chega, não é gente? Uma pessoa tem que surgir aqui no canal também, por vezes mais glamorosa, porque se não é uma pessoa que arrengue a isola, mas quem é essa que vem para a cara lavada com umas olheiras do tamanho do mundo? Pá, portanto, uma pessoa tem que chegar aqui também já um bocadinho mais apresentável e tal, e pronto, achei que agora depois da maquilhagem também estava assim um bocadinho mais entusiasmada, portanto decidi que a introdução deveria ser com a make. Basicamente, deixem-me explicar-vos o que é o vídeo de hoje, pessoal. O vídeo de hoje é o meu primeiro vídeo de uma série que eu já vos falei aqui que ia começar, só ainda não vos disse qual é que era o nome, portanto, hoje vocês vão ficar a saber, já sabem pelo título do vídeo, como é óbvio, mas estou a falar tão rápido porque eu estou super entusiasmada, mas perdoem. Basicamente, esta série chama-se Um Mês, Uma Marca, portanto, o que significa que todos os meses eu vou fazer um full face a utilizar só uma marca, ou seja, uma maquilhagem completa só com produtos de uma marca, e o primeiro vídeo dessa série é então o de hoje, que é uma full face só com produtos da Flor Mar... só com produtos da Flor Mar, gente. Basicamente, este vídeo é também, não acidentalmente, porque eu planeei fazer este vídeo também, mas acabei por juntar por ser uma marca apenas, e então é a minha primeira vez também a testar Flor Mar, porque eu nunca tinha testado nada da Flor Mar, então acabei por juntar, e é este então o meu primeiro vídeo dessa série de Um Mês, Uma Marca, portanto, este mês de Novembro temos a Flor Mar, para o próximo mês eu já sei qual é que é a marca que vai ser, portanto, se querem saber qual é que é essa marca, deixem aqui nos comentários, se estão curiosos, ou se acham, tem um palpite, qual vai ser essa marca do próximo mês. Mas se querem então ver como é que eu fiz esta make, quais foram os produtos que eu utilizei, e o que é que eu achei, acima de tudo, dos produtos, é só continuarem a ver. Então, bora lá, maltinha, vamos lá começar a testar Flor Mar pela primeira vez, eu estou super entusiasmada, tenho aqui a minha mesinha, já com os produtos todos aqui em cima. No entanto, e isto foi uma coisa super random, eu só me apercebi disto de mim uma noite, que eu estava prestes a adormecer, e de repente lembrei-me disto à toa, e pensei, porque lembrei-me do vídeo que fiz a mostrar-vos as compras, e lembrei-me que, afinal, me faltava não só o produto de sobrancelhas, mas esse eu optei mesmo por não comprar, mas esqueci-me completamente de um bronzer ou um produto para contorno, portanto, vamos ter que utilizar outro produto qualquer. E vamos então ignorar essa parte, não é pessoal? Portanto, vamos lá começar. Eu vou começar pelos olhos, porque, como eu não sei como é que as sombras perfumizam, se fazem muito, se têm muita queda, se fazem muito fallout, etc. Portanto, vou começar pelos olhos, e eu vim super preparada, porque eu trouxe também um primer de olhos. Então, eu vou começar com o Eye Perfection Primer, é este aqui. Vamos experimentar, eu trouxe este, que é da cor da pele, e vou pôr aqui um bocadinho nas costas da minha mão. Mas é o líquido, acho que ele vai ter que ser... abenado, shake, 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 shake. All right, ele é muito liquidezinho, é super fluido, não sei se conseguem ver daí, mas... Vou fazer só um olho aqui convosco, e depois o outro faço fora do ar, né, senão depois nunca mais saímos daqui. Oh meu Deus, acho que tirei demasiado produto, mas... We're fine, we're fine, we can do this. Adoro as minhas caras a fazer isto, não são tipo brutais. Já, entretanto, esquecendo de vos dizer que já fiz o meu skincare todo, não é? Ok, eu vou passar com a esponja, porque eu estou a achá-lo assim demasiado. Coloquei demasiado produto. Portanto, a esponja vai-me ajudar a tirar o excesso, mas dá perfeitamente para ver a diferença. Ele... Atenuou mais as minhas veias e etc. Vocês tenham muito cuidado quando estiverem a depositar o produto, ou na vossa mão, onde quer que vocês... Que forma seja que vocês vão aplicar, porque ele sai mesmo muito produto. Olhem aqui a quantidade de produto que sobrou na minha mão, não sei se conseguem ver bem, mas acho que sim. E, ainda assim, eu também apliquei demasiado produto nas minhas palmas, por isso tanto que tive que esbater com a esponja, porque senão ia ficar uma complete mess. Portanto, vamos começar já por aí. O primer super fluido, então sai logo bastante. E têm aqui a primeira vez que vão utilizar, têm aqui o abanar, para... Senão vai sair só água. Mas vamos lá ver como é que ela performiza. Agora vamos lá, então, começar com as nossas sombras. Vocês viram o meu vídeo de comprinhas, viram que esta paleta foi a que eu trouxe, que é a Aishada Palette Sunset. É a Sunset, que é assim. Vocês viram um vídeo que eu mencionei o facto desta paleta de uma coisa super engraçada, que é um espelho aqui. Ela tem aqui um espelhinho aqui em cima. Isto é super útil, porque é mesmo a perspectiva dos nossos olhos. E acho que é isso que eu vou utilizar para fazer o meu olho, porque senão, hoje está muito longe e assim eu consigo ter uma perspectiva melhor. By the way, a paleta traz assim estas esponjinhas, mas eu nunca utilize isso para nada. Obviamente que isto, eu não gosto destas coisas. Vou já iluminar o meu arco da sobrancelha com este tom aqui. Pigmentado, ele é, gente. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu acho que sim. E já agora, eu vou colocá-lo também aqui já no meu canto. Uau! Que lindo! Ora, esta sombra é super pigmentada e é linda. By the way. Não sei se vocês conseguem ver daí. Eu espero que sim, porque realmente, tipo... Maravilhosa! Acho que estamos a começar bem. Estamos a começar um bom caminho. Parece muito, muito bem. Fico muito contente, como é óbvio, não é? Vamos utilizar então este aqui. Este tom terra mais claro. Este tom de transição. A gente vai assim tirar o chefe que é para... Alright! I see you, pigment! Parece-me muito bem. Eu só pôs um bocadinho, só pôs o meu pincel ligeiramente e ainda esbati o excesso e ele está... Parece-me muito bem. Vou buscar mais um bocadito. Vou criar aqui um look meio outonal, apesar de nós já estarmos a entrar no inverno, mas tudo bem. Uma coisa que eu estou já a notar é que o primer de olhos oxida. Olhem aqui como ele oxidou imenso aqui. Ele era da cor da minha pele. Já não dá para ver na mão porque já o apaguei, já o tirei. Mas aqui, não sei se vocês conseguem ver daí. Mas ele oxidou. Mas vou utilizar aqui uma mais escurinha. Vou escurecer. Não com o último, mas com o penúltimo tom. Este aqui. E vou aqui com este pincel da Primark. Não é tão larguinho. Loads of products. Let's be careful. Wow! What a beautiful sunset color. Oh my God, I love it. Adoro. Adoro esta cor. Bem, um de vocês que me conhecem, sabem perfeitamente que este é o meu tipo de tons preferidos. Portanto, you know me, you know my thing. Conseguem ver ainda ligeiramente o primeiro tom, mas este aqui sobrepõe-se. E eu gosto disso. Bem, vou agora fazer um cut crease. Vou então, mais um bocadinho disto. Vamos lá ver se agora esta vez não abuso. Vamos lá fazer este cut crease. Já não faz tanto tempo a ver se isso sai bem. Ora, vamos lá outra vez buscar esta última cor que eu utilizei, a mais escurinha. Pode ser com o mesmo pincel. Vou só unir aqui a sombra com o Prama de Olhos. Uh, adoro. Sou muito profissionalista com o blending. Mas assim, às vezes não fica com o meu corpo. Vou utilizar então esta sombra shimmerzinha que está aqui. Ah, eu adoro. Sabem que paleta é que esta paleta me faz lembrar? Paleta é que esta paleta me faz lembrar. A Naked Heat, não é? Da Urban Decay. É um... É um duplo autêntico, aliás. As cores são tal e qual. By the way, me está a dar uma ideia. Se vocês quiserem, deixem aqui escrito aqui em baixo. Se querem ver um vídeo, uma battle, uma comparação desta paleta com esta. Porque eu tenho, não é? Se vocês me seguem há algum tempo sabem que eu tenho esta paleta. A Naked Heat. E que adoro. Aliás, houve uma altura em que eu não conseguia parar de usar. Usava diariamente. E muito honestamente, aquilo que esta está a fazer é brutal. Esta paleta tem uma qualidade imensa. E não tem assim tanto fallout quanto isso. Não estou a estar assim esta zona muito suja. Está tipo a fazer um trabalho excelente. Estou tipo a adorar, a sério. Estou a adorar, malta. A sério. A qualidade destas sombras é brutal. Vocês não estão a perceber. E esfumam, que é uma maravilha. Trabalham de uma forma tipo incrível. Obviamente que o que nós colocamos por baixo ajuda imenso também na forma como a sombra aparece. Portanto, este primer é ótimo. Pelo menos com estas sombras estava a funcionar super bem. Porque imagina, se eu fosse colocar as sombras só na palpa, sem nada por baixo, elas provavelmente nunca iriam funcionar da forma como estão a funcionar. Não iam sobressair tanto como estão a sobressair. E honestamente estou a adorar. Mas, so far so good. Tanto para o primer quanto para as sombras. A sério. Uau. E agora, como eu não estou... Não consigo parar por aqui, porque já que estou a testar estes perdedores, quer testar mais uma sombrinha. Eu vou testar só esta sombra aqui. Que é o tom super parecido àquele mato mais escuro que eu coloquei. Só que com um bocadinho de shimmer. Só para fazer aqui uma transição. Este aqui. Para fazer uma transição mais... Mais clean com a sombra shimmer. Até vou utilizar o mesmo pincel. No regrets. E assim acabo por casar melhor aqui a transição da sombra mato com a sombra shimmer. Eu adoro este tipo de looks. Eu adoro estas cores. E apesar de ser um look super hottonal, acho também um look bastante cool. Assim para o Natal. Tudo serve para qualquer ocasião, desde que seja o vosso estilo e que vocês cheiram. Portanto, não há cá regras na make-up. Eu sou muito assim. Next. Vou utilizar então o Flourmar Matte Waterproof Deep Liner. É o eyeliner que eu comprei lá. Se vocês viram o meu vídeo de compras, viram também. Ele é de pincel. Eu gosto mais ou de caneta ou em gel. Enfim. Vamos labiar. Vamos labiar se não estrago o iostro. Concentração total, tá pessoal? O eyeliner é a concentração total. Nós não queremos fazer borrada. Para não dizer outra coisa. Mas é aquela coisa que dá logo outro toque. Principalmente dependendo do tipo de olho, não é? Obviamente que existe um eyeliner específico para cada tipo de olho. Obviamente que este eyeliner não fica bem em todo o tipo de olho. Isso é uma das coisas que nós maquilhadoras às vezes temos mais discussões, entre aspas, com os clientes. Porque as pessoas acham que, como gostam de ver em nós e gostam de ver nos outros, querem, querem, querem e esquecem-se que todos os formatos de rosto são diferentes e os formatos de olhos são diferentes. Eu gosto também de fazer o eyeliner assim. Rasgado, tipo, só até aqui a meio. Eu, em mim, principalmente, não gosto de ir até aqui. Porque eu acho que assim rasga mais o olhar e fica mais... Fica mais o meu estilo, pronto. Fica mais tipo pin-up. Não sei explicar. Eu gosto imenso deste pincel. Deste pincel, deste eyeliner. Porque é super fininho e não é muito maleável. Ou seja, ele não foge muito do nosso controle. Pronto. E assim já está como eu quero. Gosto. Gosto do eyeliner, maltinha. Gosto deste eyeliner. Eu sou uma pessoa muito sérdica em relação aos eyeliners. Mas... Nunca experimentei assim muitos. E é assim, acho que nunca comprei assim nenhum muito caro. Acho que o mais caro que eu comprei foi da Inglow em gel. Nunca comprei aquelas a Fenty nem nada. Porque... Às vezes depois a pessoa pode não gostar e depois... Não, é que eu vejo ligeiros espacinhos brancos e eu tenho que ir lá preencher. Faz-me confusão. Faz-me muita confusão. Sou super profissionalista nesse aspecto. Mas gosto imenso e eu adoro fazer este eyeliner assim. É o meu estilo. Às vezes quando eu estou com mais pressa e não sei o que eu quero fazer, eu agarro, faço um eyeliner assim e está feito. Está... Obviamente depois com o rosto feito, não é? E com mais capestanas e está feito. Mas para falar do eyeliner, eu gosto imenso e ele é mesmo um baço. Ele seca no estante. E agora depois vamos ver o teste, né? Realmente se ele dura imenso tempo. Não hoje porque são 10 da noite. Obviamente eu não consigo testar isto assim. Mas vou continuar a estudar estes produtos e depois vou fazer-vos então um vídeo de feedback. Depois não só destes produtos, mas todos os outros que eu vou testando. Talvez há para o fim do ano ou assim. Mas só para vos dizer que realmente a primeira impressão deste eyeliner eu gostei. Gostei bastante. É muito fácil de manusear. Acho que para quem não tem tanta prática no eyeliner ele vai ser bom porque ele funciona muito bem e, por exemplo, eu tenho esse problema. As minhas mãos tremem muito. Eu num papel, eu não consigo fazer uma linha direita num papel. Não sei como é que eu consigo fazer um eyeliner como deve de ser. E mesmo antes de eu aprender a maquilhar eu já fazia o eyeliner. Eram as coisas que eu mais fazia. Eu não pinha mais maquilhagem nenhuma sequer no rosto só fazia o eyeliner. E não sei como é que eu consigo fazer um eyeliner direito, mas consigo. Porque eu num papel eu não consigo fazer uma linha direita. Portanto, acho que tem tudo a ver com as ferramentas e com aquilo como nós estamos a trabalhar. Portanto, este aqui é super, super, super fácil de manusear. Eu achei. E foi a primeira vez que trabalhei com ela. Portanto, conforme vou utilizando mais, é óbvio que acho que vou achar mais fácil de trabalhar. Portanto, tenho o meu selo de Depth Approve. Agora, como é óbvio, vou fazer o meu outro olho fora do ar. E já volto convosco para depois fazermos então o rosto e experimentarmos os restos para o outro. Portanto, deixem lá fazer aquela cena para o Instagram. Aquela cena do homem. Pois é, pessoal. Já tenho então o outro olho feito. Vou só então agora limpar aqui embaixo para fazermos então o rosto. As sobrancelhas eu já faço daqui a bocadinho. Não sei se vou pôr pestanas ou não. Só mesmo para completar o look e vou tirar umas fotos porque são 10h30 da noite. Portanto, acho que não há assim grande necessidade de estar aqui agora a fazer... A pôr pestanas, aliás. Vou só... Vamos então. Como eu já vos disse no início, eu já preparei a minha pele. Eu vou agora começar então. Não sei se é de pôr já. Experimentar aqui este Face Oil Mist já. Ou só no fim. Mas quer dizer, eu acho que vou experimentar já porque no fim eu não vou utilizar a maquiagem por muito tempo. Acho que não vai ter assim muito... Pois... Vou utilizar também no fim, mas pronto. Assim que consigo perceber. Portanto, vou utilizar já este. Depostamente, isto aqui tem que abanar. Temos que abanar... Porquê? Ai, Jesus, eu estou bem. Temos que abanar. Porquê? Porque cá no fundo... Aqui no fundo tem um pozinho que é o que faz controlar os óleos. Portanto, vamos lá ver. Hum, tem um cheiro. Sim, depois passado um bocado, cheira muito a álcool. Mas, assim, de repente, quando nós colocamos, não é? Assim mais de longe. Tem um cheiro agradável. Faz-me a ver a qualquer coisa. Agora, explicar-vos o que é, sinceramente, não sei. Não vou explicar. Mas, mas é um cheirinho agradável. Realmente, sinto que ele me está, tipo, a repuxar, vá. A pele, entre aspas. Sinto que está, tipo, a meio que a matificar. Estão a ver? Ele é suposto controlar, portanto, o óleo. Porque isto é daquela coleção de ginásio, etc. Coleção de... Para quem treina, etc. Porque podem utilizar estas maquilhagens. Porque, supostamente, não vai sair com o suor, etc. etc. Será que é verdade? Não sabemos. Só testando na ação. Mas, pronto. Vamos agora passar para primers. Como vocês viram nas minhas... Numa vídeo de compras, não é? Continuo a dizer isto. Aqui atrás se diz, shake well before use. É, to shake well before use. Shake well tudo. Como vocês viram, numa vídeo de compras, eu comprei dois primers. Comprei o Double Radiance Primer Highlighter. Porque ele também pode servir como highlighter. E podem colocar no vosso corpo também. E comprei o Motifine Makeup Primer. Eu vou utilizar os dois. Eu vou utilizar, então, este Double Radiance aqui nas minhas partes, onde eu não estou tão aliosa. Portanto, nesta zona. Nesta zona. Pronto. E na zona T, vou utilizar o Matificante. Vou começar por o Matificante. Vou começar por o Matifying Primer Makeup. Makeup Primer. Ao contrário. Vou chegar por assim. Aplicar. Meio que em batidinhas. Com batidinhas. Meio que em batidinhas, não. Com batidinhas. É para ele, para não tirar bem na pele, não é? Porque se não, se a gente for a arrastar, meio que vamos disparaçar o produto. Então, com batidinhas, acho que é sempre a melhor forma, porque estamos a penetrar o produto na pele. Eu não sei se vocês conseguem ver daí em câmera, mas eu notei uma diferença. Antes de pôr o Primer, notei que ela agora ficou, tipo, meio mais liso. Não sei se explicar. Mas note uma diferença. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas... Eu notei uma diferença. E mesmo em termos de toque, mesmo depois com o fixador. Vamos agora colocar o outro. O Double Radiance Primer. Highlighter. Vamos tentar. Não vou muito... Isto agora deve sair. Isto veio... Ai, meu Deus. A sério. Eu não sei se isto é por ser inicial, mas... Gente, tenham cuidado com este. É o Double Radiance Primer, porque ele vai espirrar por todo lado. Ele vai completamente cuspir a vossa casa toda. Uma coisa interessante que estes produtos da Flormar têm, aqui em baixo têm a data em que foi embalado, não é? Foi fechado. E tem a data de expiração. Não tem mesmo só a dizer os meses, nem nada. Tem mesmo a data de expiração. Aqui diz 5 de 12 de 2023. Ou seja, é muito fixe estes produtos. Dura imenso tempo. Gosto disso. Provavelmente não vai durar até lá. Mas... A base, não é? Que ele trouxe esta. A Perfect Coverage Foundation 12 Hours com SPF 15. Diglo que todo. É assim. E vou então fazer como faço sempre com todas as bases, quando estou a testar pela primeira vez. Obviamente que esta base não estou a fazer outra 5 de 12, mas pronto, aproveitei para testar aqui convosco para este vídeo. E vou, com um lado, colocar com o pincel e o outro lado com a esponja. Acho que vou começar já com a esponja deste lado direito. Eu gosto é sempre de molhar a minha esponjinha. Vou molhar com o meu Fix Plus, porque pronto, não é. Vamos lá ver. Eu comprei a minha na cor 101 Pastel. Eu experimentei lá em loja. Vamos lá ver se isto corre bem. Porque isto... Bem. Vou colocar aqui nas costas da minha mão. Obviamente que é a primeira vez que estamos a utilizar. Demora algum tempo a sair. Eu vou mostrar a shake card também, que isto também é tudo shake card. E pronto. É assim. Meio espessazinha. E vamos começar. É suposto, exatamente, ser a Perfect Coverage. É suposto ter uma cobertura. Estão a ver, olha. O tom é mesmo o meu tom. Perfeito. Adoro. Há vezes em câmera não parece por causa da sombra que a roupa faz, mas é mesmo o meu tom. Mas espera lá, não sei. Eu estou tentando não pôr muito para a zona da olheira, que eu não gosto de colocar muito base. Não, não. Eu estou mesmo impressionada com isto, vocês. Acho que pus muito só para um lado, mas tudo bem. A gente resolve aqui a situação. Vou ficar com o cabelo cheio de base, mas... No worries. A gente depois limpa. Vocês conseguem ver daí, certo? Tipo, olhem para isto. Olhem a cobertura. É pá, eu nem pus assim muito na mão. E ainda está aqui um bocadinho. Ligeiramente. Não sei se foi do facto que eu te aposto o fixador e ele ter aquela coisa para controlar os olhos. Mas ela é baça. Ela é muito baça mesmo. Mas não me estou a queixar. Ela... Gosto mesmo. Bem, tenho que experimentar aí um dia sem o fixador, porque eu estou a achar que ele tornou, tipo, a base super baça. Ou é baça mesmo assim, mas acho que é do fixador, porque eu senti ele a repuxar imenso. Mas, de qualquer das formas, eu adoro... Estou a adorar o acabamento. Ela fica, tipo, cobertura, tipo, total. Uau. Vamos agora ao outro lado. Vou com o pincel. E, basicamente, eu só vou colocar aqui... Isto que estava aqui. Eu gosto... Não gosto de desperdiçar produto, portanto... Vou com o pincel da Morphe, que é o que eu amo. Também adoro dar ágil make-up, mas desde que comprei este tenho utilizado mais este, porque eu amo este pincel. E vamos ver se eu gosto mais do acabamento. Mais ainda. Ah, não sei se vocês estão a perceber. Aqui o ponto da situação, mas... Epá. Eles tinham lá imensas bases. Eu não sabia qual delas eu acabei de escolher. Eu fui por esta, porque... Pronto, Perfect Coverage. A gente gosta de uma cobertura perfeita. E porque era aquela que eu via imensa gente a falar mais na net. E, realmente, acho que estou a perceber o porquê, não é? Porque, gente, isto aqui vocês... É assim, honestamente, posso dizer-vos já que gosto mais... Da aplicação com o pincel. Acho que fica mais... Bonito. Por normal, a esponja absorve até mais produto e o pincel deixa mais cobertura. Mas, neste caso, estou a gostar mais da aplicação com o pincel. Acho que não me deixou a pele tão baça, tão artificial, vá. Ok, ela quase de certeza que me vai acumular nas linhas, porque é mesmo super baça e tem uma cobertura mesmo gigantesca. E ainda me ficou aqui um bocadinho. Eu acho que não puse-se muito e, realmente, uau, vocês têm que conseguir perceber isto, não é? Porque, I mean, não, isto é uma coisa de outro mundo. Como é que uma marca tão em conta me faz uma coisa assim? Eu nunca tinha experimentado isto, não é, vocês? Vocês, a sério, eu estou mesmo... Há muito tempo, mas mesmo há algum tempo já, mesmo, que eu não testava uma base em que eu ficava mesmo surpreendida a este ponto. Digam-me, vai-se justiça. Agora vamos lá ver se ela, pronto, vai ter aqueles senão, não é? Que é o facto de ela, provavelmente, me vai acumular nas linhas e aqui de lado e etc. Porque, por norma, bases com maior cobertura e bases mais baixas. O corrector que eu trouxe é o Perfect Coverage. Eu trouxe no tom 30 Light. Não percebo o que é que é 30, mas tudo bem. Eu vou colocar primeiro de um lado, só para a gente conseguir perceber depois a diferença de um lado e do outro, não é? Porque a gente tem a mania de colocar logo dos dois lados e esquecemos do promenor de que assim não vamos conseguir perceber a diferença entre um lado e outro. Bem, acho que já pois foi demais. Especialmente também é o Perfect Coverage. Olha, o tom também é o perfeito. Outro, olhem para a cobertura disto. Não é a diferença? Com? Sem. Com? Sem. Sério, eu fico mesmo parva com estas coisas. Como é que eu ainda fico parva com estas coisas? A sério. Colocar aqui um bocadito. Eu gosto sempre de fazer, mas estou mesmo. Malta, eu sou o contrário de outras pessoas. Vocês se me seguem há algum tempo e verem meus vídeos de make-up, já perceberam que eu ao invés de contornar no meu nariz, eu ponho correto no nariz todo. Porque é assim, eu já tenho um formato de nariz porreiro que eu até gosto. É um nariz que até é bastante fininho nesta zona. E eu como gosto que o meu nariz fique uniformizado e uniforme, pronto, com a olheira eu gosto sempre de fazer assim, porque senão noto logo uma imensa diferença e não gosto de se ver. Portanto, eu faço mesmo, ponho uma tira no meio do nariz, mas depois esbato o corretor por todo o nariz. Mas isto é uma coisa minha, uma técnica minha, uma preferência minha, era isso que eu queria dizer. Obviamente vocês não têm que fazer isso. Então agora vou passar para o pó, que foi uma das coisas que vocês viram no vídeo de compra, que eu pensava que tinha comparado para o translúcido, mas é enganado. Nem, pelos vistos, estava mal colocado. E este é o pó solto no tom Bees Sand. Vamos então rezar para que este tom seja um tom próximo da minha cor de pele, não é? Ele parece ser, pelo menos, não é? Posso fazer sempre o que eu quiser por aquela coisa. Vai ser bem escuro para eu colocar debaixo das olheiras. Portanto, basicamente o que eu vou fazer é passar o pó no rosto e nas olheiras eu vou colocar, para selar aqui debaixo do meu under eye, vou utilizar o meu pó, um pó que eu tenho ali, porque senão já estou mesmo a ver que isto vai ser, tipo, desastre. Olha, este pó é um bocado escuro para mim. Pronto. Não é que se eu não trouxe bronzer, este acaba para bronzear. Pronto, já estou aqui a selar. Ao menos dá para selar. Pronto, dá para o rosto. Dá sim para o rosto. Vou terminar, então, os meus olhos. Vou utilizar a máscara de pestanas que eu comprei, que é a Triple Action Mascara. Basicamente, como já vos falei no vídeo de compras, a Kiko tem uma, teve uma, não é? Que é igual, deste género e a minha mãe até comprou, portanto, de vez em quando uso-a. Basicamente, ela é assim. Girem sempre devagarinho a escovinha, que é para não, o ar não estragar. Basicamente, é assim. Aqui em cima vocês rodam. Eu só preciso de, antes de colocar máscara de pestanas, passar com o meu curler. Vou utilizá-la, então, assim, primeiro. Toda direitinha. Bom, não sei se consigo ver daí. Só puse uma camada, mas eu consigo notar mesmo, mesmo, muita diferença. E agora, vamos lá. Vamos encolhê-la completamente. Completamente. Vou molhá-la um bocadinho mais. Olha lá. Olhem para esta pestana. Não, não. Olhem para isto. Com os dois efeitos, só com. Não, gente. Completamente aprovada também. Não, acho que até agora não houve um único produto que eu realmente dissesse, epá, não, não é bem isto. Não gosto assim tanto. Vocês não estão a perceber. Estou mesmo, tipo, a adorar tudo. Eu vou só, então, aplicar bronzer, contorno. Vou colocar uma das minhas coisas, porque como eu vos disse, entretanto, falhou-me essa. Esqueci-me. E volto já convosco para continuarmos. Pronto. Então, já coloquei aqui um bocadinho só de bronze. Olha aqui um contornozinho só. Uma coisa ligeira. Só para, pronto, dar um bocadinho mais de cor ao meu rosto. Mas vamos agora prosseguir. Falta-me apenas dois, três produtos, não é? Contar com o batom para testar. E vamos, então, ao primeiro que se segue, que é o blush. Que é este Touch of Apricot. Que é o Baked Blush. O blush cozido. Estou a adorar tudo até agora. Vamos a ver se eu... Oh my God. Vou tirar o excesso na minha mão. Adoro. Não, não. Adoro. Ah, adoro. Adoro. Adoro esta cor, porque é tipo um tom mais espesso. Não tem muito a ver com as cores que eu costumo utilizar, que são mais rosadas. E eu adoro, porque o tom penso que no meu tom de pele fica lindíssimo. E tipo, estou a adorar. E não vou pôr mais, porque acho que está ótimo assim. Porque acho que está tipo... E vamos então passar agora, a tirar o iluminador, que eu estou super ansiosa, porque eu acho que ele é um dupe para aquilo que eu utilizei no meu vlog. Vocês viram da minha vibe, que é o da MAC Soft and Gentle. E este é o Midnight Star. E é assim. Uma coisa interessante, que eu acabei de reparar, é que estas caixas também trazem um espalho. Trazem aqui um espalho. E eu acabei de reparar, só agora. Devemos lá aplicar no meu pincel preferido de momento para aplicar... Um momento de silêncio. Eu estou com lágrimas nos olhos tão entusiasmada que eu estou... É que vocês não estão a perceber. Eu acabei de colocar isto na pele. E olhem só. Olhem. Só. Oh. Oh. Sem. Com. Sem. Com. Sem. Com. I'm done. I'm out of here. I'm out of business. Olhem para este iluminador. Vocês não estão a perceber o poder disto? Estão a perceber o poder disto? É que... Olhem esta pontinha de uma nariz. Como eu não comprei um lápis de lábios, não é? Então vamos passar já para o batom. Que eu comprei este, que é o Silk Matte Lipstick na cor Anasty Coral. E é este. E vamos lá ver. Vamos lá ver. E estou pronta, gente. Estou pronta para tirar isto da cara e diminuir. Mentira. Não vou dormir já. Ainda vou tirar as minhas fotos. Ainda vou editar um bocadinho. E tal. Mas primeiro, vamos terminar este vídeo. E vamos terminar o vídeo em que eu venho já de seguida. Vou só arranjar o meu cabelo e tirar essa bandelete. Porque a bandelete não combina aqui com este look, não é? Vou tirar e vou terminar o vídeo e finalizar com as minhas opiniões aqui destes produtos da Flor Mar que eu acho que vocês já puderam perceber pelo vídeo. Qual foi a minha opinião de uma forma geral. E sem ser de uma forma geral, acho que não houve um único produto. Enfim, vamos deixar isto para o fim. Deixem-me lá ir arranjar o meu cabelo. Deixem-me lá ter esta bandelete. Não combina aqui com estes olhos, com este look, etc. E vou já terminar o vídeo. E então, pessoal. Vamos então terminar aqui com a minha opinião. E vai ser mesmo de uma forma geral que eu vos vou falar. Porque vocês perceberam que eu gostei mesmo de tudo, tudo, tudo. Não houve um único produto que eu tocesse assim em bolas. Não foi assim tanto aquilo que eu gostei. Até mesmo o batom que eu acabei por não vos falar dele. E, ok. Ok. Tinha um bocadinho de batom no dente. Até mesmo o batom que eu acabei por não vos falar dele. Só apliquei e pronto. E esqueci. Esqueci-me dele. Gosto imenso porque é super confortável. É um matte muito confortável. Não seca demasiado os lábios. Acho que é muito confortável e é super subtil. É um matte que não seca muito os lábios. E fica bonito. Fica bonito. Não tenho assim muito a dizer sobre ele. Em relação à base. Vocês não sei se conseguem perceber daí. Mas aqui nestas zonas acumula ligeiramente. E pronto. Aqui nesta minha linha. Desta área aqui. Que ao lado delas acumulam sempre. Já está realmente a acumular um pouco mais. Mas por norma até acumula mais. Do que aquilo que está a acumular. Mas eu penso que também tem a ver. Depois com o fixador. Não é que eu coloquei antes. E acabei por não colocar no fim. Vocês devem ter reparado. Preferei não colocar como eu já coloquei antes. E achei que ele fez aquele efeito um bocadinho mais basso. Mais matte. Acabei por não colocar. Se calhar apostaria por colocar outro fixador. Este aqui. Se calhar para um. Quando eu utilizasse umas maquilhagens. Se calhar mais luminosas. Se calhar vou por aí. Que é para não. Para equilibrar um bocadinho. Ou realmente se for para fazer algum. Ou quando vou trabalhar. Porque acabo por puxar mais as minhas óleas. Se calhar vou optar por utilizar esse fixador. Num outro dia normal. Se calhar vou optar por não utilizar. Depende. Vou também testar mais. E tentar trazer o feedback aqui. Um bocadinho mais prolongado desse produto. No entanto. De uma forma geral. Eu adorei mesmo todos os produtos. Peço desculpa. Estou a olhar para o espelho. Eu não estou a olhar muito para a câmera. Mas é mesmo só para. Estou a apreciar. E estou a tentar ver. Se olho para o meu rosto. E encontro algum ponto. Em que eu queira falar mais especificamente. Mas eu acho que não. O blush e o iluminador. Vocês casam. Como se conseguem perceber. Casam super bem. Até mesmo aqui com este bronzer ligeiro. Que eu coloquei aqui. E casam imenso. Imensamente bem. Gosto imenso. Em relação aos olhos. Malta. Eu estou completamente apaixonada por este look. Porque é um dos meus looks preferidos. Eu adoro estes tons. O eyeliner. Há muito tempo que eu não gostava um eyeliner. Que eu realmente gostasse tanto. Pronto. Eu gosto muito dos da Kiko. Que são os que eu tenho utilizado mais. São os que eu tenho experimentado mais. Gosto imenso deles. Mas alguns são um bocadinho. Estão um bocadinho tipo da culatra. Vamos destacar. Pronto. Este aqui. Gostei imenso. E o facto de ele ser baço. É excelente. Porque eu tenho uma pálpebra super oleosa. E se não for um eyeliner realmente resistente e de longa duração e baço como este vai transferir na minha pálpebra. Principalmente se for no dia que eu quiser utilizar só o eyeliner. Com sombra é claro que não tem tanta tendência a transferir. Porque tem lá o pó que não deixa transferir. Em relação às sombras. Eu acho que... É sim. Eu acho que não preciso dizer grande coisa. Vocês conseguem perceber. Esta paleta custou 12 euros. Gente. Pagaria uns 20 euros ou mais por esta paleta. Só pela pigmentação que ela tem. E o facto da paleta. Atenção pessoal. O promenor de trazer um espelho deste. Que foi literalmente o que eu utilizei para maquilhar. Para maquilhar os olhos. É excelente. Porque é uma paleta super prática. E é ótimo para nós levarmos para viajar. Ou quando vamos para algum lado. Vamos passear. Qualquer coisa. É uma paleta super prática. Porque não é muito grande. É fininha. É compacta. Tem tons. Que são tons. Que as pessoas usam bastante. Eu principalmente falo por mim. São tons que eu uso imenso no meu dia a dia. E que eu gosto bastante. Porque realçam muito a minha cor dos olhos. E depois traz o espelho. Portanto. Acaba por ser uma paleta super versátil. E ótima. Para levar connosco na mala. E viajar. Em relação aos primers. Eu adoraria aquele primer Radiance. Gostei também do matte. Porque achei que ele fez logo aqui na minha zona T. E se avisou bastante. Deu um efeito meio que blur. Apesar de eu não promover isso. Mas achei que ele fez um bocadinho isso. Pelo menos foi aquilo que eu senti. Mas pronto. Isto são coisas que nós depois conforme vamos testando mais ao longo do tempo. É que conseguimos ter uma percepção melhor. De como é que elas funcionam. Se funcionam mesmo bem. E testando com vários produtos diferentes. Não é? Para o que é que funciona com. O que é que não funciona com. E a máscara de pestanas. Como podem ver. Eu optei até nem por pôr pestanas falsas. Porque eu gostei imenso do resultado. Acho que ele me dá um pestanão. Vocês conseguem ver daí. E eu acho que realmente. O corretor também gostei bastante. Tem uma cobertura brutalíssima. Cobre imensamente bem. E atenção. Não é um corretor nada espesso. Mesmo ao colocar. É um corretor super confortável. Não é tipo o Tarte Shape. Sabem que é super espesso. Super seco. Tem mesmo aquela sensação mais forte. Mais forte. Pronto. Vocês já experimentaram. Sabem o que é que eu estou a falar. Este não. É um corretor super leve. E que realmente tem uma cobertura wow. E eu acho que não me estou assim a esquecer de nada. O pó. Pronto. Eu gostei. No resto do rosto onde coloquei. Gostei bastante. Apesar de pronto. Tem esse senão que eu me enganei. E pensei que tinha trazido o pó translocido. E não me trouxe o pó translocido. Mas de resto. Acho que realmente não me falta falar de mais nada. E estou mesmo super super satisfeita. De uma forma geral com o Flor Mar. Nunca tinha mesmo testado nada. Como já vos disse. Acho que testei um produto. Não sei se foi uma máscara de postanas. Ou o que foi. Quando a Andrea esteve cá a filmar comigo. Que ela tem imensa coisa. E gosta bastante. E é isso pessoal. Deixem aqui nos comentários. O que é que vocês acharam. Desta primeira impressão. E o meu primeiro vídeo da saga. Um mês. Uma marca. Este vídeo calhou ser a primeira vez a testar. Mas dos outros não vai ser assim. Não é? Há muitas marcas que eu já utilizei. Já testei. Depois. Entretanto. Vou fazer com vocês o full face na mesma. Mas deixem nos comentários. Se vocês já utilizaram o Flor Mar. O que produtos é que têm. Se gostam. Se não que utilizaram. Estão curiosos para testar. Ou se ficaram curiosos com algum produto. Daqueles que eu experimentei. Se têm alguma questão. Deixem tudo aqui em baixo. Nos comentáriozinhos. Deem o vosso feedback. Sabem que também é super importante para mim. E não se esqueçam de subscrever. Na caixinha vermelha. No botãozinho vermelho aqui em baixo. Algumas aqui na oi que não vai aparecer. Dar o vosso big thumbs up. Que é sempre super. E para a Meg é importante para mim. Que sabem que aquece o meu coração. Como já vos disse. Eu gosto mesmo muito. E receber o vosso feedback também. Ativem as notificações. Porque já sabem que o Facebook. O Youtube. Às vezes não. Não aparece nas subscrições. Os vídeos. Se não tiverem a belezinha ativa. E por fim. Sigam-me lá no Instagram. Que é sempre onde eu estou mais. Ativa regularmente. Faço imensos stories. Às vezes. Quando me dá na cabeça. Não partilho nada. Nem faço nada. Mas por não. Mas estou sempre lá. E partilho com o posto. Quando é que vai sair o próximo vídeo. Etc. 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 E penso que é tudo por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu. Estou mesmo super contente. Ainda por cima aqui com o meu novo cor de cabelo. Estou super entesiasmada. Porque gosto imenso. Estou contente com ele. Obviamente quando eu o lavo. E o seco. E se não esticar. Ele não fica assim. E como eu tenho o cabelo super volumoso. Ele fica super chana. Mas também gosto de ver. Mais natural. Mas adoro. E ver imenso o meu cabelo esticado assim. Agora está super na moda. E deu-me um vibezinho. Precisei de mudar um bocadinho. E gosto como ele ficou. E fico super contente com esta mic. E com o resultado. Portanto agora vou tirar imensas fotos. E depois vou editar. Vou fazer um IGTV. Uma primeira IGTV lá para o Instagram. Para partilhar convosco esta mic por lá também. Porque há quem não assiste ao YouTube. And that's okay. E depois vou editar o vídeo. Para partilhar convosco. Portanto é tudo pessoal. Um grande, grande, grande beijinho. E até o próximo vídeo. Bye.